Música Acho que tem gente incomodada com minha presença Vou deixar os impas aqui Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tive, por exemplo, a sensação que nessas duas semanas que eu estive a viajar, meio que constantemente, eu vivi muito mais que nos últimos dois, quatro, talvez seis meses de trabalho rotineiro. A rotina nos suga um tanto, a rotina nos faz ficarmos automáticos, nos rouba a criatividade. Isso é tão triste, especialmente para nós que somos professores, que somos pessoas que devemos inspirar o outro, que devemos produzir conteúdos criativos. Eu coloco aqui uma crítica ao sistema de ensino brasileiro, que suga muito do professor, que não lhe dá possibilidades para este ócio, para este lazer, que é tão importante para a nossa criatividade. Eu, por exemplo, quando estava numa rotina um tanto densa de trabalho e também com muitas obrigações a fazer, burocracias a realizar, eu não tinha vontade de gravar reflexões como esta e às vezes nem disponibilidade física. Eu estava tão cansado, eu chegava tão tarde, que não podia aproveitar um dia bonito como este, já não tinha luz suficiente para gravar no ambiente externo. Então, eu acredito que muitas vezes o trabalho, a rotina nos faz mal, a pequena acaba tolhendo-nos de possibilidades de ter maior contato com a vida. E a vida é isso, a vida não é ficarmos trancados num escritório, numa sala de aula, num ambiente laboral. A vida é conhecer, a vida é caminhar. Eu acho que a estrada tem uma simbologia muito interessante. A estrada tem muito a ver com a vida, pois na estrada nós temos pedras, nós temos água, nós temos coisas boas, nós pegamos tempestades, nós conhecemos pessoas, nos deparamos com situações boas ou ruins, então é algo muito simbólico, né? A estrada é a vida, ou o rio também, né? E a vida. Mas enfim, eu quando coloquei-me a pedalar, eu senti muito mais vivo do que quando eu estava naquela rotina de trabalho. Como todos vocês sabem, eu adoro a minha profissão, eu sinto-me vocacionado para ser professor, mas eu não gosto, não gostava desta rotina de trabalho, um tanto repressor até, né? Das nossas capacidades e até mesmo possibilidades de nos desenvolver como seres humanos. Nós desenvolvemos muito melhor quando nós temos inspiração, quando nós podemos ter contato com o diferente, conhecemos novas culturas, novas realidades. Agora, por exemplo, eu vejo professores que ficam sempre no mesmo lugar, sempre na mesma escola, quando vão viajar, vão para a mesma praia ou para a mesma casa de campo. Enfim, eles não buscam o novo. Penso que muitas vezes as pessoas ficam presas no comodismo. Na zona de conforto, isso talvez seja bom para ela, né? Pois ela não precisa pensar, ela não precisa mudar, porque toda mudança, todo planejamento, também envolve um certo esforço, envolve escolhas. Mas eu acho que isso de aventurarmos, de escolhermos, de planejarmos a nossa viagem, as nossas aventuras, né? Pois também, para mim, a aventura não deve ser sair na louca, né? A aventura tem que ser planejada também. Eu creio que a pessoa que não é capaz de fazer isso, ou que não tem vontade, ou não tem coragem, né? De planejar a sua aventura, de planejar a sua viagem, de planejar fazer algo diferente, e isso acaba por ser redutor a sua vida. Então, este vídeo é um pouco para motivar as pessoas a sair, sim, da zona de conforto, sair do lugar comum, para procurar por novas possibilidades, novos horizontes, conhecer novos lugares, prestar atenção na vida. A vida ocorre, né? Enquanto estamos a passar por ela. Eu acho que tem muita gente que passa pela vida e acaba sendo ingrato a ela. Por que eu digo ingrato? Porque não presta atenção. Eu sinto-me tão presenteado com tudo que eu recebo, né? De resposta, de ofertas desta vida. Olha este canto de pássaro que eu estou a ouvir, esta brisa suave que está a me refrescar. O silêncio, ou às vezes a ausência de barulhos humanos, que eu acho uma bênção. Enfim, eu acho que devemos nos oportunizar a isto. E este vídeo, então, é um pouco para inspirar-vos a fazer o que estou a fazer. Esta viagem que eu fiz no Brasil, eu fiz toda de bicicleta, a pedalar durante o dia, e muitas vezes à noite eu pegava autocarros. Eu cruzei as fronteiras de vários estados, como do Espírito Santo para a Bahia, depois da Bahia para o Espírito Santo, e num único dia de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Aí, então, retornei para cá onde estou, em Minas Gerais, passando por Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Aqui eu dizia que é muito interessante nós termos o contato com a natureza, com o próximo, ainda que esses próximos sejam tanto diferentes de nós. Tudo isso traz um repertório cultural, especialmente para nós que somos professores, e isto é muito importante. Isto são experiências que agregam muito aos nossos conhecimentos, à nossa prática de transmissão de conteúdos. Afinal, nós como professores precisamos ser pessoas interessantes e bem vividas. E se nós aprendemos com a vida, nós aprendemos também com as caminhadas, com as observações, com as experiências, com as novas vivências que nos proporcionamos ao viajar, ao estar em um local desconhecido, a interagir com pessoas diferentes, com culturas distintas, ao abrir a mente, o coração, e ter a boa vontade de trilhar caminhos, muitas vezes, intimidadores e desconhecidos. Então, espero que tenham apreciado esta reflexão, que viajam bocadinho, nem que seja próximo da sua aldeia, nem que seja da cidade vizinha, nem que seja para um lugar próximo, diferente, mas é muito bom, é muito bom assim, para a alma, para nós mesmos, temos, né, esta injeção de ânimo, esta possibilidade de vermos o diferente, de termos contato com coisas boas. Então é isso, envio a todos, um bom abraço, e até mais! Obrigada! Faltarás um dia também, com todos nós que um dia vamos, procurando luzes que nos faltam, encontrando os passos onde andamos, tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, Descobrir o sítio onde se lavam, dores que se querem descansadas, vai, 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 segue vida, segue tempo, como folha na corrente, vai, 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 Obrigado.